Elegância, robustez, serenidade e liberdade total. Ford Everest, para quem aprecia a diferença. Para quem tem muito que andar e trabalho para efetuar. Ford Rancher, uma solução à medida dos seus sonhos. Novo Toyota Prado, uma herança de qualidade e fiabilidade. Para todos os terrenos e ambientes. Para todos os terrenos e fiabilidade.